E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje, sentindo a necessidade de vermos, que notamos a partir do vídeo da semana passada, no sábado passado, que a gente falou sobre viradas de edições, a gente notou que o retorno que tivemos no vídeo, comentários, tanto aqui no canal, como comentários no live, nas outras redes sociais, o pessoal falando que não estava sabendo do Old Dragon 2ª edição, não estava sabendo a respeito dessa vindoura edição do Old Dragon. Então, apesar de nós já termos feito uma thread lá no Twitter, falando um pouquinho a respeito disso, resolvemos fazer um vídeo aqui, explicando, falando um pouquinho a respeito dessa nova edição e tudo, algumas coisas que sejam interessantes. Nós somos um canal que fala de RPG de mesa, então temos nossos vídeos às vezes às quartas, mas todos os sábados com lives também, que a gente joga jogos eletrônicos, RPGs eletrônicos, nas sextas-feiras à noite, a partir das 22h30, jogamos Baldur's Gate, e às 19h30 do sábado, nós jogamos Never Internets. Se esse vídeo foi interessante para você, dá um joinha, se inscreve no canal, se você não foi inscrito antes, falei que temos esses vídeos todos, para você não perder nada, uma novidade, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações, e nos siga nas nossas redes sociais, que estão passando aqui embaixo. Quem nos segue lá no Twitter ficou sabendo primeiro disso tudo, né? A gente falou lá primeiro já faz quase um mês que a gente falou lá, mas vamos atualizar vocês a respeito de tudo, beleza? Muito bem, nós temos um vídeo que a gente fala do Old Dragon, ou aprimorado, que está aqui no card. Então se você quer saber um pouquinho sobre essa edição, a primeira edição, aprimorado e tudo, você vai lá nesse vídeo e dá uma olhada, certo? Fora que a gente tem uma playlist de Old Dragon aqui, que tem muitos produtos, muitas coisas que a gente resenhou aqui do Old Dragon. Então fica à vontade para dar uma olhada nessa playlist depois. Mas enfim, vamos falar sobre o Old Dragon 2ª edição e como algumas coisas até chegar nessa 2ª edição. Primeiramente, é importante falar que a editora não é mais a Redbox, né? A Redbox, que era a editora que publicava Old Dragon anteriormente, passou por uma reestruturação societária e fundiu-se com a Bureau de Ruegos da Argentina. Surgindo dessa maneira a Bureau Brasil, que atualmente publica Old Dragon, Space Dragon, Cult, Cultos Inomináveis e outros jogos, certo? Então, primeiramente, a gente dá essa informação. Segundo ponto, nós vamos ter uma 2ª edição do Old Dragon. Por quê? Basicamente, renovar o sistema, renovar a marca. O jogo havia sido lançado 10 anos atrás e precisava de muita revisão. Por questões de texto, incongruência de texto, não ter muita clareza. Muitas pessoas tinham dúvidas realmente de ler os textos do jogo e ficavam com dúvidas. Algumas regras não fluíam bem para algumas pessoas em mesa. E a questão também da renovação da marca. O público já não estava mais respondendo à marca, não estava se engajando mais tanto. E sinal de que o jogo já havia tido o seu tempo de vida. Então, como eu falei no outro vídeo, no vídeo de sábado, você não precisa trocar de edição. Se você se sente satisfeito, continua jogando a edição que você tem no tempo a pouco. O Old Dragon passou por algumas revisões de regras ao longo das suas tiragens. A maior foi a aprimorada, que é a que a gente resenhou no vídeo que está no card. E ela foi uma revisão não tão grande assim, mas trouxe elementos diferentes ao jogo. E esses elementos também não foram unanimemente bem aceitos. E ficou naquela situação e também não corrigiu todos os problemas do jogo. Então ficou aquela situação de vamos fazer uma outra revisão de regras ou vamos fazer uma nova edição. Então foi decidido por fazer uma nova edição. Por isso que não houve, não está havendo lançamentos e republicações dos livros de Old Dragon. Então muita gente ficou até perguntar, pô, a editora largou o Old Dragon? Não, não faz sentido republicar ou lançar coisas novas como você tem. Na edição atual, quando você tem uma nova edição sendo preparada e à vista, já para breve. Tanto é que essa nova edição, essa segunda edição, passou por um período de playtest aberto ao longo de todo o segundo semestre de 2021. Inclusive é possível você pegar no site da Borô todos os arquivos de playtest ao longo desse período. E no site deles eles fazem uma explicação de cada um desses arquivos. O que é que vai mudar, o que é que mudou de um arquivo para o outro, o que foi bem aceito, o que não foi bem aceito, o que entrou e o que saiu. Então tem lá bem detalhadas essas explicações. Inclusive no Old Dragon Day, no ano passado, em 2021, teve já um jogo com a aventura, um fast play com as regras novas para você poder utilizar no jogo. Assim, regras mais simplificadas só para você utilizar durante a aventura. Não tem regras para criação de personagens, nada muito avançado. Ainda sob essa edição, no Diário Oficial da União, de 7 de sete do 3 de 2022, Esse ano, 7 de março de 2022, foi publicada a portaria de classificação indicativa do livro básico de regras 1, que é o principal livro de regras que você vai precisar para jogar o Old Dragon 2 na edição. Também haverá outros livros de regras, o 2 e o 3. O 2 é o bestiário, né? E o 3 é um livro com regras opcionais de dicas para jogadores e mestres, o famoso companion, né? Que serão os três lançados no financiamento coletivo. Sim, vou dar uma segunda edição. Vai vir por financiamento coletivo no Catar. Em algum momento deste ano ainda, de 2022, segundo semestre de 2022. Já está em agosto, né? 2022, então entre agosto e dezembro vai ter financiamento coletivo. Não há datas ainda definidas. Dentro desse financiamento coletivo, já foi anunciado que haverá outros livros, né? Livros para encontros em ambientes selvagens, urbanos e em dungeons. O conteúdo desses livros, obviamente, vai trazer coisas novas, mas vai abarcar conteúdos do guia de armadilhas e vai expandi-lo. Também foi anunciado que haverá um novo guia de classes, né? Um outro livro que foi bem aceito. Também foi ventilada a possibilidade de um novo guia de raças, mas teremos também, né? Isso aí já serve um novo... Um novo não. Um bestiário para o cenário Legião. As mudanças de regra no Legião não são tão extensas. Não vão ser tão... Ser tão extensas para o Legião. Até porque o cenário, como a gente falou no vídeo aqui, que a gente faz a resenha dele, não introduz muitas regras novas ao Dragon. É um livro que tem poucas regras. Poucas regras que você usa no Dragon. Então, daqui a editora anunciou que vai lançar um PDF grátis com essas atualizações de regras para a segunda edição. Não vai ser lançado nenhum livro novo de Legião ou coisa do tipo, como aconteceu, por exemplo, quando saiu o... Quando saiu o D&D, né? Saiu o cenário de D&D. De uma edição para outra, sai uma nova publicação de cenário. Então, não vai ter modificações graves ou grandes no cenário. Pequenas modificações, apenas na parte mecânica para o outro Dragon, que não justifica uma publicação de um novo livro. Então, vai sair um PDF grátis para só atualizar essa parte de regras. Também haverá novas aventuras. Já foram anunciadas novas aventuras e conteúdos produzidos por terceiros para a nova edição. Já temos notícia que, pelo menos, uma editora tem ao menos seis livros encaminhados para a segunda edição de Old Dragon. Então, material não vai faltar. Material não vai faltar. Tanto no financiamento coletivo, quanto após o financiamento. Isso aí a gente já está por dentro disso aí. Vai ter muita coisa. A gente não sabe exatamente tudo que vai ser lançado por terceiros. Mas a gente sabe que tem muita coisa. E, como eu falei, essa nova edição será lançada por financiamento coletivo, que já, inclusive, tem a pré-campanha. O link vai estar na descrição aqui. Mas só que, como eu falei, não tem previsão ainda da editora para o início da campanha. Agora vamos falar das novidades dos livros. Como é que esses livros estão em termos de produção atualmente? O livro básico de regras, o livro de regras mesmo do jogo, está em fase de diagramação, segundo foi informado recentemente. E, assim, o texto está pronto, provavelmente já com ilustrações. A gente não tem certeza ainda. E já pegou classificação indicativa, como a gente falou. Os dois outros livros básicos estão em fase de revisão de texto. Os demais livros estão sendo escritos no momento. Já o Bestiário de Legião está com o texto pronto, revisado, ilustrado e diagramado, esperando o ISBN, a classificação indicativa e, certamente, também o início do financiamento coletivo do livro básico. Também foi divulgada, como falei antes, a página de financiamento coletivo, onde você pode se inscrever para receber as novidades, como, por exemplo, quando vai iniciar a campanha. Também, isso aí já provavelmente para além do financiamento coletivo, também haverá um romance ambiental do Legião, escrito pelo Tio Nitro, que, na realidade, não é só um romance, é uma triologia. Três livros do Legião, a marca da caveira, que está praticamente pronto, aguardando o sinal verde da editora para a publicação também. E há a possibilidade de termos outros materiais para o Dragon, como, por exemplo, miniaturas. Haja vista que a sucursal da editora na Espanha adquiriu uma máquina para produzir miniaturas, conforme eles divulgaram isso já no início do ano passado, acho que foi maio do ano passado, eles divulgaram isso no Instagram. que essas miniaturas podem vir a ser novos acessórios para o Dragon no futuro, certo? Inclusive, a gente vai deixar aqui o link para você ver essa publicação lá no Instagram da própria Bureau. Então, assim, eu não vou comentar muito de mudanças mecânicas no jogo, ou isso vai mudar assim, mudar assado. Até porque muitos outros canais fizeram lives com o Antônio Pop, o Rafael Beltano, o Tiago Riguete. A própria editora fez uma live falando a respeito da publicação do livro e algumas novidades, tirando dúvidas. E você pode procurar esses outros canais com essas lives que vão ter um conteúdo mais voltado para essa parte, o que é que tem de novo, o que é que tem de diferente. Também eu convido você a ler o playtest, pelo menos o último arquivo de playtest, para você ter uma ideia mais ou menos do que vai ser nessa nova edição do Dragon, certo? Uma coisa que eu posso adiantar é que, por exemplo, se tiver coisas que você goste muito e outras que você não goste, que você acha, ah, não compensa para mim pegar essa edição nova, mas eu quero, eu gostei dessa regra aqui e quero usar no World Dragon avançado ou em alguma outra versão que você tenha, dá para fazer, dá para fazer. Inclusive, o contrário também, na maior parte das vezes, você puxar uma regra do World Dragon avançado e utilizar na segunda edição. Embora que eu acho que a segunda edição ficou mais interessante no sentido de simplificar muita coisa, certo? Mas, eventualmente, quando formos fazer a resenha desse livro ou, eventualmente, antes, durante o financiamento coletivo, talvez a gente faça algum conteúdo relacionado, tá certo? Então, se você quer ver mais conteúdo relacionado ao Dragon 5 na edição, aproveita aí e dá aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal para receber notificações, comenta também se você quer aqui no nosso vídeo e também nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Espero que esse vídeo tenha sido legal, tenha sido útil. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.